Conversando sobre diabetes gestacional, esse vídeo eu quero dedicar a todas as gravidinhas que estão com diabetes gestacional e que muitas vezes estão fazendo tudo errado do ponto de vista da alimentação. Vou falar com vocês sobre os principais erros que eu observo no consultório da mulher que está sendo acompanhada com diabetes gestacional. Então eu vou destacar alguns que são os mais frequentes no meu consultório, ok? Acompanhe. Primeiro, comer muita fruta achando que fruta é saudável. Gente, fruta é saudável, é fato. Nós não temos que fugir das frutas, mas nós, todos nós, não podemos comer excesso de fruta. Agora, a grávida que está com diabetes gestacional, ela não pode comer muita fruta. Então eu recebo muitas pacientes no consultório que vem com diagnóstico de diabetes gestacional e elas chegam, sentam e eu falo, e aí, como que está a sua alimentação? Ai, doutora, eu não sei porque minha glicemia está aumentando porque eu sou muito saudável. Conta pra mim o que você come. Ah, quando eu acordo, eu como uma banana da terra com canela e como um pouco de mamão porque o meu intestino está muito preso. Quando eu vou medir a glicemia, está muito alto e eu não entendo. E aí, na hora do almoço, depois do almoço eu chufo duas laranjas. À tarde eu carrego fruta pro meu trabalho, eu sou médica, eu sou empresário, eu sou nutricionista. E aí é muito corrido porque eu estou atendendo e eu carrego fruta. E antes de dormir eu como uma salada de frutas. Meninas e meninos, né? Porque pai também tem que assistir esses vídeos. Algumas frutas têm um índice glicêmico muito alto, uma carga glicêmica muito alta. E que pra gente que não está com diabetes gestacional não há problema nesse consumo. Também não deve ser exagerado, mas não há problema no consumo, principalmente porque elas têm fibras. Porém, quem tem diabetes gestacional não deve brincar com as frutas. Eu não posso afirmar que toda grada com diabetes gestacional não possa comer nenhum tipo de fruta de carga glicêmica maior. Do tipo uva, manga, mamão, banana, frutas de índice glicêmico maior. Algumas toleram uma quantidade limitada dessas frutas, juntos com proteínas e fibras. Algumas não podem comer nenhuma quantidade. Agora, o que ninguém pode é comer dessas frutas em vários momentos do dia. Principalmente pela manhã, porque acordou em jejum e aí você come e a sua insulina vai lá pra cima e principalmente também na hora de dormir, porque você acaba fazendo uma hipoglicemia com efeito rebote depois. Então, comer muitas frutas e frutas de alto índice glicêmico é um dos principais erros que eu vejo no consultório. O segundo é tomar suco de frutas. Então, algumas mulheres chegam e falam assim, ah, eu estou com diabetes gestacional, mas não estou conseguindo tomar muita água porque tenho enjoo, enfim. Mais suco eu consigo numa boa. Daí elas tomam suco de uva integral sem adição de açúcar, como se fosse sem adição de açúcar, fosse algum aval positivo pra que ela tomasse esse suco. O suco de uva concentrado, mesmo que ele seja integral, que ele seja feito extremamente, de uma forma extremamente natural, ele é muito concentrado em frutose. Por isso não se adiciona açúcar, porque se colocar açúcar ali, você não vai nem conseguir tomar. Então, esse suco aumenta muito a glicemia e quem está com diabetes gestacional não pode tomar. Suco de laranja natural também não deve ser consumido por quem está com diabetes na gravidez. Por quê? Porque ele também tem um alto índice glicêmico e esse é um erro muito comum, ok? A gente já falou de dois. O terceiro é fazer jejum muito prolongado. Essa questão das horas de comer, sobre isso, isso é muito individual, né? Cada uma tem uma necessidade. Porém, algumas mulheres ficam muitas horas sem comer e acabam fazendo hipoglicemia. E a gente, quando está com diabetes gestacional, a gente não quer fazer hiperglicemia, mas a hipoglicemia também é muito perigosa, porque a glicose que vai nutrir o cérebro do seu bebê vem da sua alimentação. Se você estiver com um nível de glicemia muito baixo, abaixo de... a gente fala que pelo menos 70 é o ideal. Entre 60 e 70, eu costumo dizer que é um limítrofe, a gente tem que observar, mas se ele estiver abaixo de 60, essa glicemia vai estar mais baixa ainda para o seu bebê. Então vai faltar energia para o cérebro dele. Isso traz complicações. Então a grávida com diabetes gestacional, ela não deve fazer hiper, mas ela também não deve fazer hipo. Então não é vantagem, por exemplo, você falar que às 18 horas, 17 horas, você come muito e depois fica até 9 da manhã sem comer, porque a tendência, nem todas fazem, mas a tendência é você fazer uma hipoglicemia. Outro erro da mulher com diabetes gestacional, que é muito comum de eu ver no consultório, é zerar o carboidrato e às vezes com o aval do nutricionista. Por isso que eu falo que o nutricionista que acompanha gestante tem que ser especialista em nutrição materno-infantil. Eu tenho uma pós-graduação em nutrição materno-infantil na FAP Saúde em São Paulo. Nós já temos muitas turmas de profissionais sendo capacitados para atender vocês. Então confira isso, cheque a experiência do seu nutricionista em relação a isso, porque às vezes o nutricionista orienta a mulher a cortar todo e qualquer tipo de carboidrato. E isso é perigoso por causa da hipoglicemia que eu já falei para vocês. Então você precisa ser avaliada de forma individual e você precisa ter os seus carboidratos ajustados de acordo com a sua necessidade, ok? Acho que falei assim os erros mais comuns no consultório. Tenho outros vídeos aqui no YouTube falando dos riscos de diabetes gestacional, das complicações, da alimentação de forma geral. Continue acompanhando aqui, busque os outros vídeos, se inscreva no meu canal e não deixe de compartilhar com quem precisa dessa informação. Um grande beijo e a gente está junto nessa caminhada.